E aí, queridos do meu coração, conta pra mim como é que você tá, você, você, você que tá aqui comigo. Vou fazer uma pergunta agora interessante, não sei se você já pensou, mas se não pensou, vai pensar agora. Quando você pensa no seu futuro, tanto pessoal quanto profissional, o que que vem na sua cabeça? O que que você imagina? O que que você pensa? Não precisa ir muito longe, vamos começar daqui a um ano. Daqui a um ano, o que que você quer tá fazendo? Se você é ajudante, você quer virar meu oficial? É meu oficial, você quer virar montador? Se você é montador, você quer virar encarregado? O que que você quer? O que que você quer evoluir? Agora me fala pra mim, na sua vida pessoal, o que que você quer? Você quer começar uma família? Você quer ter filhos? Agora o profissional, você quer ter sua própria empresa? Esse é o seu grande objetivo? Você quer ter, se você já tem uma empresa, você quer ter cinco pessoas trabalhando com você? Ou então, você quer trabalhar em uma grande obra? Porque até hoje você só trabalhou em obras pequenas. Vamos pensar mais um pouco. Daqui a três anos, e daqui a cinco anos. Pensa nesses dois cenários. De onde que você quer estar cinco anos, já pensou? O quão longe você quer se chegar? Se não chegou, essa é a hora de parar pra pensar. Por quê? Se você sabe onde você quer chegar, mesmo quando a situação fica difícil, fica apertada, a gente tem aqueles momentos de crise, né? E quando você tá na crise, a crise começa a te mostrar diferentes caminhos e você não sabe qual que você tem que seguir. Se você sabe onde que você quer chegar, qual o seu objetivo, você vai saber qual caminho você tem que seguir. Você precisa ter foco pra conseguir seguir o seu objetivo. Se você tem uma visão clara sobre qual nível, né? Você quer levar o seu trabalho, o quão profissional você quer ser, ou então, o tamanho que você quer crescer, o tamanho que você quer alcançar, o quão bom você quer ser. Você vai ter foco. E o melhor, você vai ter controle pra aproveitar o seu tempo ao máximo. Não adianta ter aquela história que você não tem tempo. Quando você tem foco, você tem tempo. Você precisa ter uma visão, né? Pra poder motivar as pessoas que trabalham com você. Pra você conseguir inspirar elas. Inspirar de uma maneira em que elas se esforcem mais, principalmente quando elas têm grandes desafios. E principalmente pra motivar você mesmo a superar os seus desafios. Ter uma visão te ajuda nisso tudo. Isso de visão, né? Como é que você se motiva? O que eu faço? Eu participo de diversas comunidades, grupos secretos, clubes, grupo de pessoas, em que todos os dias a gente compartilha novas ideias, novas experiências e principalmente dúvidas e problemas que a gente tem no dia a dia. É muito legal, né? Eu ver pessoas crescendo junto comigo, no mesmo tempo que eu. E ao mesmo tempo eu ver pessoas que estão começando. Ou pessoas que já estão, já cresceram, já estão bem melhor do que eu. E tem muito mais sucesso. Eu acabo querendo ser igual essas pessoas. Não sei você. E o que que eu digo? Ter uma visão clara e forte do futuro atrai pessoas talentosas pra trabalhar junto com você. E também manter as pessoas que já estão com você mais inspiradas, mais engajadas e mais felizes, querendo crescer junto. Esse é que é o importante. Elas querem crescer junto com você. Elas vão querer continuar junto com você. E tudo isso vai te trazer diferentes tipos de apoio pro seu trabalho. Tipo, quando você convence as pessoas da visão que você construiu, né? Do que que você quer pro seu futuro, pro seu objetivo. Elas conversam sobre isso com outras pessoas. Sabe como é que é, né? Não é fofoca. É contar a história. E isso vai tornando a sua visão ainda mais poderosa e ainda mais clara. É como a bola de neve. Ela só vai crescendo. As pessoas vão falando, falando. Cara, o fulaninho vai bombar. Eu tenho certeza. E você vai atrair mais pessoas querendo te ajudar. E vão ser mais pessoas te ajudando no seu sucesso. Todos sentem que fazem parte desse grupo, desse futuro que você construiu. E a equipe como um todo, né? Ela acaba se tornando muito mais esforçada. É muito legal. Todo mundo batalha pra alcançar aquilo que você projetou pro seu futuro. A sua visão, aquilo que você sonha. E é mais ou menos isso que a gente tá fazendo aqui, né? Quando eu tô fazendo esses vídeos, quando eu tô aqui no meu canal. Quando eu tô aqui com você. Pensar no seu futuro também é uma forma de ajudar outras pessoas. Por quê? Quando as pessoas estão chateadas, cheias de dúvidas, cheias de problemas. Coisas muito difíceis, né? De serem resolvidas. O que que acontece nesse momento? Muitas vezes no trabalho elas se afundam. E elas se afundam e vão ser ajudadas principalmente se elas tiverem uma visão poderosa do quão maravilhoso pode ser o futuro pra elas. Porque isso pode ser o suficiente pra elas superarem os desafios e até fazer os desafios parecerem menores. Ou seja, você tem a luz no fim do túnel pra eles. Não, é sério, é verdade. Não acha que eu tô brincando? Isso acontece com muitas e muitas pessoas. Por isso, o que que eu vou te dar de tarefa dessa aula? Tá? Você tem que deixar aqui embaixo pra mim no comentário. Você tem que criar uma visão convincente pra sua empresa ou pra você. No futuro, coloca um ano, três anos e cinco anos. Mas essa visão, ela tem que ser o mais específica possível. E também não pode viajar falando que você quer um jatinho, né gente? Mas pode ser, a Anitta conseguiu, né? Nunca se sabe. Bom, então comenta aqui debaixo, coloca sua visão pra mim e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Tchau, tchau.